Olá! Olá olá olá, tudo bem com vocês gurizada? Não! Bom espero que esteja, tamo começando mais um vídeo nessa bosta de canal, então hoje venho ensinar para vocês como pegar a calça angélica ou vermelha de graça, bom vocês devem tá pensando, isso é impossível, mas hoje vou mostrar pra vocês que é real, sem enrolação, bora para o vídeo! O que vocês vão fazer tropa? Vão baixar o TicoTec usando o meu link, que vai estar na descrição e no comentário fixado, que vocês já vão ganhar 6 reais direto, quando vocês clicarem no link, vão vir para esse site, então só basta vocês clicarem aqui, aí já vai direto, para a Play Store. E então é só baixar. Pronto, depois que você baixe, vamos abrir aqui o aplicativo. Agora aqui dentro do TicoTec, você vai aceitando as permissões que pedir, aí você me pergunta, mas como isso vai me ajudar a ganhar a calça angélica ou de graça? Simples minha tropa, vocês vão ganhar dinheiro dentro do TicoTec, com meu código que vocês colocarem, vocês já ganham 6 reais, daí você completa as missões que tem dentro do aplicativo, então o sol resgata o dinheiro, é coloca diamantes na sua conta, você pode ganhar a angélica ou de graça, porque, você não vai gastar seu dinheiro, é sim do que você ganhar no aplicativo, meu código vai estar na descrição, do vídeo é no comentário fixado. Bom, depois que você aceitar todas as permissões, vocês vão vir aqui, depois em criar conta. Aqui você escolhe como criar sua conta, recomendo criar pelo seu número de celular. Depois que você criar, vocês vêm aqui. Depois aqui nessa moeda. Você vai ganhar esse bônus de 1 real, é assim que inserir meu código, você ganha mais 6 reais. Você vai inserir meu código aqui. Depois só aperta em confirmar. O vídeo foi esse tropa, se caso de erro da internet, quando for colocar meu código, você precisa assistir uns vídeos primeiro para que o tico-teco, confirme que você não é um robô, e depois é só volta lá e tentar, se você assistiu até aqui já deixa o like aí, é vamos tomar um café, se você não gosta de café então não gosta de mim, fé.